E aí eu fui para Valadares para montar minha grande empresa lá. E que você já sabia que o Aria ia ser essa empresa? Sim. Já tinha uma ideia? Já, ia ser uma empresa de infos produtos também, só que ela era muito à frente o tempo dela. E aí eu sabia como uma grande empresa funcionava e eu digo para todo mundo que eu quebrei três vezes, mas não é que eu quebrei três vezes, é porque a terceira vez eu desenhei uma linha. Eu falei assim, eu vou até aqui. Se chegar esse dia e eu não tiver alcançado os objetivos, não tiver passado o break-even, eu mando todo mundo embora, pago o salário de todo mundo e fecho a empresa. E eu gastei 300 mil reais, montei uma grande empresa, aluguei uma casa gigante, fiz tudo, só que faltava uma lição muito importante para mim. Que ano foi isso? 2013. Ah, então o infoproduto seria o quê? É o infoproduto hoje que a gente entende? Não, era muito à frente do tempo. Era tipo você ganhar dinheiro com o Facebook, só que a galera não sabia nem o que era o Facebook direito. Então, tipo... É verdade. Era diferente, entende? Tipo, chamava dinheiro, fez, tudo esses negócios. E aí, o negócio... E outra coisa, eu fiz uma empresa grande antes de eu ser grande. Então, não tinha nenhum cliente, mas tinha 20 funcionários, tinha uma estrutura muito grande, etc., etc. Então, eu desenhei a linha. Falei, se chegar nessa linha aqui, eu fecho tudo, mando todo mundo embora e começo de novo. Chegou aquela linha. Quando chegou aquele dia, eu fiz exatamente o que eu falei. Eu mandei todo mundo embora, paguei o acerto de todo mundo, fiquei sem nada e comecei com R$500, todo o patrimônio que tenho hoje. R$500? R$500. E aí, por ser R$500, eu olhei assim, quais são as minhas possibilidades? Então, hoje você tem vários negócios, eu sei. Mas qual foi o primeiro negócio, que foi o quarto negócio que talvez hoje existe ainda? Ou talvez não existe mais? Não, mas vai entender. Foi o seguinte, eu olhei e falei, bom, tem R$500, não tem mais escritório, não tem mais carro, não tem mais nada, vendi tudo, fiquei sem nada, tem R$500. Bom, qual é o produto mais barato que eu posso comprar? Eu comecei a olhar os produtos mais baratos que eu podia comprar e qual é a publicidade mais barata para se comprar? A publicidade mais barata que você pode comprar é a publicidade adulta. Publicidade, para quem não entende, de site pornográfico. Porque o cara que está em um site pornográfico é a última coisa que ele quer comprar alguma coisa. Então, tipo, é uma publicidade muito barata. E aí, mano, eu comprei um produtinho lá que chamava Gotas Afrodisíacas. E eu peguei, vou fazer um brainstorming e criar um nome novo para ele, criei um nome, deu o nome de tesão de vaca. É. É. Cara do mano. É. Temos. Aí, mano. Não imagina a reunião. Era só eu, mano. Gente, o produto, o tesão de vaca está indo muito bem no mercado. Mano, eu contando esse testemunho um dia na igreja, o Claudio Duarte, mano, só tinha pastor, era uma conferência, conferência respira. Você conhece o Claudio Duarte, sabe como é que ele é engraçado. Aí, só pastor, e eu contando, nessa parte, é o maior sério, testemunho, emocionante e tal. Aí, nessa parte, o pastor Claudio Duarte começa a gritar, dar gargalhada. Eu não acredito. Os pastores trouxeram livro, o Cássio trouxe o tesão de vaca para vender aqui. Vai vender muito mais que nós. Trouxe o tesão de vaca. Vai vender muito mais que nós. Aí, eu estou assim, não, pastor, calma. Aí, o tesão de vaca, o que era? Era um vidrinho assim, que era vendido de sex shop. Não dá para levar a sério, mano. Fala o produto. Se liga, se liga. Se liga. Fala o TV. chamava gotas afrodisíacas. Era vendido de sex shop por R$ 1,00. Eu comprava por R$ 1,00 e vendia por R$ 150,00 na internet. Nossa. Com esse nome novo. Só por trocar o nome. Só pelo rebrand ali e tal. Vendia no site adulto. Aí, os R$ 500,00 virou R$ 5,000. R$ 5,000 virou R$ 10,00. R$ 10,00 virou até chegar em R$ 200,00 de faturamento por mês. Quando chegou em R$ 200,00 de faturamento por mês, com tesão de vaca, eu vou dar mais uma coisa que eu nunca contei em lugar nenhum. Não era só tesão de vaca. Tinha tesão de vaca e tinha bomba peniana também. Bruno conhece, ó. Bruno conhece, ó. Ele já falou... Falou bomba, eu falei... Conhece, conhece, conhece. É que a gente tem um... Mano... A cara do... A cara do... O Bruno está ali assim, não, não fala nada. É que a gente conhece, um conhecido, um conhecido, tem um amigo que precisa instalar, precisa instalar. Tudo tem limite. Abraço, família brasileira, que assiste o R$ 100,00. O Medina está só aqui assim, mano, o que eu edito? O que eu edito disso tudo? Cara, rapaz... Não, mas é isso que foi legal? Mas funcionava esse segundo produto aí? Funciona, funciona. Você não quer saber se funcionava, você quer saber se funciona. Não, gente, tudo... Ficado preocupado ver se funciona lá. É, tá vendo? Engraçado que... Passa cartão? É. Veio um missionário me visitar. E a empresa, mano, tinha quatro funcionários faturando R$ 200,00 por mês. Aí eu com um troféu atrás, assim, de mim, né? Igual você está aí... Aí o cara está assim... Aí o cara está assim... O missionário, que orava bastante por mim em Campinas, ele foi visitar lá em Valadares, ele está assim, mano... E na garagem, eu montei isso na garagem da padaria onde eu tinha sido humilhado na infância. Ele está assim, o que é esse troféu aí? Eu falei, não, esse troféu é o troféu de maior media buyer adulto do Brasil. Ele, o que quer dizer isso? Eu falei, não, mano, o maior comprador de publicidade adulto do Brasil, ele. O que é publicidade adulta? Eu falei, mano, é... Adulto. É publicidade em site pornográfico. Aí ele, mas você não é crente? Não, tipo, igual o André Valadares. Ele falou assim, mas, irmão, você não é crente? Eu falei, sou. E ele, então... Aí eu, é mesmo, né? Aí ele... Foi dar um tuinho na hora que o outro cara falou. É. Aí ele, então, mano, você está financiando uma indústria, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Verdade. Aí tinha um servidorzão, assim, com todos os sites, com todos os negócios. Eu fui no servidor, desliguei tudo. Falei, pô, desliguei tudo. Falei, bom, não mexo mais com isso, tal, tal, tal. E fui para casa. Mandei todo mundo embora, fui para casa. Mal doideira, olha essa história. Eu cheguei em casa e falei, bom, agora sim. Aí eu falei, mano, agora eu sou digno de Deus. Porque eu já tinha, eu fumei durante três anos, já tinha conseguido parar de fumar, eu já não traía mais a minha esposa, eu já tinha largado aquela esposa, eu tinha casado com a Rai e não traía a Rai. Então, eu já tinha parado de fumar, tinha parado de beber, tinha parado de, já tinha me livrado de vías de pornografia e já estava ali de, e já, e agora, o que era, na minha cabeça, assim, a única coisa que impedia-me de ser digno de Deus era esse site, era essa empresa. E eu parei, falei assim, bom, agora eu estou aqui, agora eu já resolvi tudo, agora é só me abençoar. E aí, mano, nada aconteceu, e eu, senhor, as contas estão chegando, e nada aconteceu, e aí eu fui estudar a palavra, foi a primeira vez na vida. Eu fui estudar a Bíblia mesmo, de verdade. Aí eu já caí direto, assim, nas nossas maiores obras, eu sou como trapo de fundícia para Deus, sabe? Tipo assim, aí eu fui estudando, Caiu certinho. Caiu certinho. E eu fui estudando, estudando, e aí eu entendi, mano, que não era sobre o que o Kaiser fizesse, ou pudesse fazer, é sobre o que Jesus Cristo já havia feito. Aí eu fiz essa simples oração aqui, Bruno, eu falei assim, senhor, a única coisa que eu sei fazer hoje, que eu tenho condições de fazer, é trabalhar com o tráfego adulto, porque eu nem tenho recurso para investir em outra área hoje, porque já tinha acabado o dinheiro todo, porque você fica, quando você corta a receita, a despesa não para na mesma velocidade, ela demora um tempão para parar. E aí, tipo assim, eu já estava vendendo as coisas dentro de casa já, sabe? Aí eu falei assim, senhor, a única coisa que eu sei fazer é mexer com isso. Eu vou fazer isso até o senhor me dar um negócio que não desonra o seu nome. No dia que o senhor me dar um negócio que não desonra o seu nome, eu paro com isso e nunca mais volto. E aí eu voltei, só que em paz com Deus. Voltei, subi os anúncios lá em sites adultos e tudo mais, totalmente em paz, sabendo que ia acontecer alguma coisa, não sabia o que ia acontecer. E aí, daqui a pouco, eu começo a vender produto para emagrecer. Aí nasceu a cápsula, e aí nasceu a cápsula, a cápsula começou a crescer, começou a faturar 200 mil meses, aí eu parei com o Tesão de Vaca, o Tesão de Vaca até hoje é meu, as pessoas já me ofereceram milhões por ele. Eu falei, não, não faz sentido para mim, não tem intenção de vender nem de fechar. Tipo assim, eu parei por um motivo pessoal. Falei, mano, o pastor Cláudio Duarte falou assim, Kaiser, o missionário falou que não podia vender em site pornô, nas igrejas está liberado. Porque o que era o produto? O pastor José Gonçalves é meu sócio. Porque o produto era assim, você pinga na bebida. Eu tenho um produto chamado... O pastor José Gonçalves, você fala para casais, né? É, então. Não, e ele falou assim, irmão, isso na igreja salva casamento. O pastor Cláudio Duarte, zoando, né? Eu falei, não, pastor. Vai ser uma maravilha. Não, não, pelo menos que esse nome não serve, não, e tal. E aí, e aí, engraçado que o senhor me deu a cápsula, a cápsula começou e tal. Mudou para coabitação santa. Coabitação. Coabitação.